Mas o podcast, ele surgiu nesse momento em que eu tava saindo... Não é que eu tava saindo. Eu tava com o meu lado artístico um pouco silenciado. Eu tava vivendo muito essa coisa do funcionário. Preciso ser um funcionário, preciso ter um relacionamento, preciso casar, preciso ter filho, preciso... Tava ticando responsabilidades. Exato. Tava vivendo exatamente a receitinha que todo mundo vive no tradicional. E aí a artista começou a gritar. A artista já tava enrustida dentro de mim, querendo... E eu sofrendo por dentro, em silêncio, né? E aí isso foi desencadeando várias coisas. Você não tinha escape nenhum de arte? Nada. Nada. A coisa mais próxima de arte que eu tinha era quando eu tava atendendo um paciente que eu podia me expressar. E aí eu podia falar... Não, tá vendo aqui, ó? Ele tá tossindo assim, ó. Aí eu começava a falar, tipo... Pra tentar fazer com que o tutor entendesse o que o animal pensava. Então meio que eu faço a tradução do que o animal tá pensando. Porque, dentro do meu lado na veterinária, eu tenho uma sensibilidade muito grande de identificar coisas pequenininhas, detalhes, coisinhas bem meticulosas. Então, às vezes, um olharzinho do cachorro com uma sobrancelinha, já entendo que ele tem uma intenção. Eu já consigo entender o que ele tá querendo transmitir. Se ele tá apresentando uma alteração comportamental, eu vou falar pro tutor por que ele tá apresentando aquela alteração. E aí o tutor fala, poxa, mas pensando por esse lado, você tá certa. Eu realmente fiz isso. Então, é meio que eu tentar fazer o dono entender o cachorro. Esse é o meu lado como veterinária. Eu sou, tipo, psicóloga de cachorro. Então, chega a tutora pra mim e fala, olha, meu cachorro tá lambendo a pata, tá se automutilando, e eu não sei... Eu não sei o que ele tem. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma consulta. Aí eu faço a consulta online, converso com o cliente, ele me mostra a rotina, eu vou fazendo perguntas, eu vou vendo o animal, como ele se comporta, como o tutor responde aos estímulos do animal e tudo mais. E aí, quando ele começa a me reclamar dos problemas, eu vou indo no comportamental, porque nunca é do animal. O animal, ele começa a apresentar problema comportamental, porque ele começa a imitar o comportamento do humano. E ele reage ao humano. Ele não tá fazendo uma coisa de, tipo, o cachorro tá roendo a unha porque é instintivo. Não, ele tá roendo a unha porque ele está estressado, porque ele está enfiado dentro de um apartamento que, na natureza, ele não estaria. Então, aí, ele tá apresentando uma alteração por conta da influência do humano. Então, tem que ter toda essa sensibilidade na hora de falar com o tutor. Você precisa levar seu cachorro pra passear. Ai, mas ele odeia. Eu falei, então, no caso, ele não te falou isso. Você não gosta, ele tem que passear. Ah, mas ele fica com medo. Porque você ensinou ele a ter medo. Porque ele precisa passear. Então, tem várias coisas, assim. Então, eu tava trabalhando desse lado, mas, assim, me doía muito, porque... É uma coisa que eu faço por amor, por paixão, mas não tem reconhecimento. No sentido monetário, né? Se você cobra uma consulta pra um tutor de um cachorro que foi atropelado, você cobra 300 reais a consulta. O doutor vai lá, paga. Agora, você vai cobrar 600 reais pra fazer uma consulta de psicóloga de cachorro? O cara vai olhar pra você e você tá louca. Não vou. E aí, você acaba desvalorizando o seu trabalho, né? Cobrando menos pra poder trabalhar. E, no final das contas, acaba que você não faz direito o seu trabalho. Você não tem motivação pra trabalhar. E eu falei, cara, tá errado isso aqui. Eu não tô sabendo fazer esse job direito. Eu sei o que eu faço, eu faço direito. Eu sei o que eu gosto, mas eu não tô conseguindo monetizar isso de alguma maneira. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer alguma coisa voltada pra área artística, pra valorizar a veterinária. E aí, comecei a mexer meus pauzinhos dentro da minha cabeça. E cheguei à conclusão de que eu queria entrevistar as pessoas. Aí, falei, vou entrevistar veterinários, né? Conversar sobre veterinária, com veterinários. E esse papo de conversar com veterinários acabou virando conversar com meus amigos. E aí, eu vi que eu tinha mais amigos de outros meios. Mas você chegou a iniciar conversando com veterinário? Não, eu comecei informalmente conversando com veterinário aqui, outro ali, sobre assuntos mais diferenciados. Mas que eu não entrava em detalhes, tudo. Mas eu tava tentando entender um pouquinho qual seria a minha estratégia. Tipo, se eu fosse entrevistar um veterinário, o que eu ia entrevistar esse veterinário? Eu ia perguntar pra ele sobre a carreira? Sobre os problemas que ele passa? Aí, eu comecei a perceber que eu gostava de entrevistar as pessoas. Não era só sobre a veterinária, era sobre mim. Que talvez sobre a veterinária ia ficar não tão legal, se fosse isso. E aí, eu pensei, eu não quero nichar, sabe? Eu não quero segmentar agora. Ah, mas tudo, tudo, tudo pode. Ah, beleza. Tudo, tudo, tudo do quê? Tudo, tudo. Mas você vai falar só sobre famosos? Não, é tudo. Ah, mas você vai conversar com tudo. Ah, mas você precisa segmentar pras pessoas te acharem. Desculpa, eu não falo só sobre um assunto. Eu não posso me segmentar num assunto só. Tá certo. Então, eu vou falar sobre tudo. Aqui é de ator pornô a pastor. Mas é... Aqui a gente vai daí... A gente que é artista, a gente aprende a se adaptar em qualquer ambiente. E a nossa função dentro da sociedade é o bobo da corte. A gente fala o que os outros querem ouvir. Então, assim, quando eles querem nos conhecer por curiosidade do nosso trabalho, é uma coisa. Agora, quando você tá dentro de um social, nós, artistas, temos como principal função. E quando a gente liga o nosso botãozinho artista, é entreter. Então, a gente vai lá e fala o que eles querem ouvir. E a gente chama atenção pra gente. A gente consegue canalizar isso. A gente consegue projetar a nossa energia pra todo mundo olhar pra você. É coisa do artista. O artista traz isso. É magnético. Então, quando eu comecei a falar sobre isso com as pessoas, eles falam... Pô, mas você não fala só de veterinária. Você começa a falar sobre a vida da pessoa. Você começa a entrar em umas questões pessoais. Já vai pros assuntos comportamentais. E aí entra no meu lado profissional, que é o lado dos problemas emocionais. Aí eu vou pegando nessa ferida. E aí eu consigo fazer a pessoa contar uma história que ela nunca contou pra ninguém. Ou, de repente, ela se abre comigo porque sentiu confiança de me contar uma experiência que teve... Que não contaria pra outra pessoa porque se sentia julgado e tudo mais. E eu tento, ao máximo, não julgar ninguém. Então, no Tudo Tudo Pode é exatamente um ambiente seguro pra falar sobre tudo. E eu não tô lá pra julgar. Então, se for um traficante e ele for falar sobre o job dele como job... Cara, eu vou ouvir. Não preciso concordar com o que ele tá falando. Mas eu vou ouvir o lado dele, vou tentar entender o lado dele. E ele é um ser humano como qualquer outra pessoa. Ele tem uma história. Ele tem um porquê. Ele chegou naquele ponto. Ele tem um porquê porque ele tá fazendo aquilo. E aí ele tem a justificativa dele. Não que eu concorde. Não que eu passe a mão e fale, não, tá certo. Mas ele tem um lado dele e eu só tenho que respeitar. Quem que já passou por lá? Com quem que você já conversou? Eu já conversei. Olha, eu conversei com uma moça. Você se chama Andressa. Ela foi mãe e ela teve uma maternidade super diferente porque ela acolheu as mães que estavam no mesmo período que ela. Eu romantizei muito a maternidade. Eu não sabia como que real ela seria. Sabia que tinha dificuldades e tudo mais. Mas ela teve uma sensibilidade de escrever um livro por dia. Ela escreveu um capítulo. Hoje é o primeiro dia depois que seu filho nasceu. Você está se sentindo assim, assim e assim. Então, a mãe que está sozinha naquele processo foi um cuidado que ela teve e eu quis conversar com ela para entender porque ela chegou nesse ponto e tudo mais. Então, tínhamos outras questões em comum que também foi muito bacana. Foi muito divertido conversar com ela. E não ficamos só na questão da maternidade. Falamos de relacionamento. Falamos dela com o marido dela que ela conheceu ele na faculdade. Ele era professor dela. Então, a gente começou a conversar sobre outros assuntos que não necessariamente era só aquilo que a pessoa veio fazer. Eu quero conhecer a história da pessoa. Eu quero entender por que aquilo é a motivação dela. Então, eu vou conversando. Então, eu recebi ela. Eu recebi um casal. Dois pais chamam. Eles... Ai, gente, está vendo a minha voz indo embora, né? Os dois pais, eles são um casal de homens. Um deles é de Cuba e o outro é do Brasil, né? Eles se conheceram na faculdade de engenharia com as suas respectivas namoradas. Maravilhoso. Que bacana, a história é interessante, vai melhorando. Aí, eles viajavam juntos com casais, né? De amigos. Viagens de casal. De casal. E aí, um dia, assim, depois de um tempo, eles falaram Pera, eu acho que não é bem aí. Pera, larga essa baranga aí, que eu vou largar minha mocréia e vamos lá. Eles testaram e falaram, putz, foi bom. Estão juntos até hoje. E eles falaram, desde aquele momento, eles pensavam Como que a gente vai procriar, né? Como que a gente vai ter nossos filhos? E seria muito incrível se a gente tivesse nossos filhos com os mesmos genes, né? E eles fizeram isso. Eles têm filhos gêmeos com a genética dos dois. Cara, incrível. E eles me contaram como eles fizeram isso. Legalmente, cientificamente, eles me contaram detalhadamente Como eles fizeram. E aí, eu recebi também um outro pai Que era um... Ele era, não, né? Ele é. É um pastor homossexual Que foi casado e adotaram um menino de adoção tardia. Eles são separados hoje, mas eles são pais desse menino Que tem 14 anos. Então, assim, quando ele conta a história É bonito porque você vê o amor de um pai Por uma criança Que não foi gerada por ele Mas é um amor tão genuíno quanto E aí, você entende o porquê aquele amor existe? Aí você vai pra esse lado, sabe? Pra entender o diferente Eu falo assim, ah, eu não sou hétero Eu sou pansexual Casei com homem, mas isso não me torna hétero Eu sou pansexual Casei com ele porque me identifiquei com ele Mas não necessariamente isso me descredibiliza Com as outras... Das outras questões Ah, mas você sente falta Cara, se eu sentisse, eu não tinha casado, né? Então, ele foi a pessoa que me preencheu Me completou e ok Sendo homem, podia ser mulher Podia ser trans Podia ser drag Podia ser cis Qualquer coisa Entendeu? Porque eu tenho esse pensamento Então, eu gosto de receber as pessoas Pra entender exatamente isso, sabe? Ela tem todas as opções Mas por que que ela escolheu aquela? E aí, o TudoTutu pode entrar Então, conversei com alguns ex-quititos Conversei com pais Ex-quititos é muito bom E é muito gostoso Porque eu chamei os meninos Que eu fiquei E eu fiz lavação de roupa suja Que beleza E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana Foi engraçado Foi interessante Foi... Pô, tem um monte de conversa Igual essa aqui embaixo Procura aí Pode seguir no vídeo Se inscreve E vai no nosso canal oficial Esse papo que você viu O corte agora Tem lá completo No Elementar Show E olha, esse papo foi bom demais Foi incrível Nossa, muito bom Vai lá, cara Aproveita E aí, o que você viu?